Um hospital no interior do Piauí tem utilizado a hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. A ministra Damaris Alves esteve na cidade de Floriano para conhecer de perto a experiência. A nossa equipe acompanhou a visita. A 240 quilômetros de Teresina, em Floriano, um protocolo de tratamento contra a Covid-19 tem chamado a atenção. O método adotado aqui no Hospital Regional Tibério Nunes foi recomendado por uma médica piauiense que mora em Madri, na Espanha. Entre as medidas está o uso de hidroxicloroquina, azitromicina e corticoides. Mas para o sucesso do tratamento é essencial o diagnóstico precoce. A gente usou muito no primeiro mês a medicação na segunda fase e isso não teve sucesso. Então hoje a gente ataca a doença na fase 1 de forma precoce e isso tem gerado um bom resultado até o momento. A troca de informações entre Madri e Floriano salvou até agora 15 vidas. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos foi até o município para saber mais sobre esse protocolo. Damaris Alves se reuniu com o prefeito da cidade e visitou o Hospital Referência no tratamento do coronavírus. A ministra ficou impressionada com o que viu. A união de forças e o trabalho começando desde lá da atenção básica. E estamos levando oficialmente o protocolo que está sendo aplicado aqui. Estamos levando oficialmente para que ele seja apresentado para todo o Brasil. Porque os resultados aqui alcançados, eles são incontestáveis. Mais de 3.300 médicos estão atuando no combate ao coronavírus em todo o país. Números do Ministério da Saúde mostram que passa de 200 mil os casos confirmados de Covid-19. Desses, quase 80 mil estão recuperados. Até o momento, são 13.993 mortes.